Nossa Maria Clara, você faz muita bagunça. Olha, eu vou organizar aqui. Você pega essa sacola, pega tudo que está em cima do rack para jogar no lixo, tá bom? Tá bom! Ai, meu peito está doendo tanto e minha barriga também. Tem uma sacola de lixo ali. Tenho certeza que lá tem alguma coisa para me comer. Isso não me serve. Isso me serve. Uma sandália novinha. Mas não tem a outra sandália. A outra sandália da que estava ali. Eba, eu vou voltar lá para pegar. Agora sim, os meus pés já não doem mais. Só a minha barriguinha. Maria, você viu meu celular que estava lá no rack? Você mandou eu jogar tudo que estava no rack fora. Eu joguei fora. Como assim, Maria? Onde que você jogou o lixo? Ali, naquele lixo em um ano de perto. Se ele vai aqui, a menina não pegou. Ei, menininha. Volta aqui. Eu? Tá bom. Por que você viu o celular aqui e não pegou? Porque isso não me serve. Eu só estava com os meus pés. E estou com muita fome. Nossa, garotinha. Como você é honesta. Olha, minha casa é aqui. Vamos. Eu vou te levar e você pode comer o que quiser, tá bom? Sério, moça? Mas eu estou suja. Eu vou sujar a sua casa. Sem cobrir uma mão. Vem. Olha. Senta aqui. Senta. Eu vou servir você, tá bom? Pega aquele copo ali. Que delícia. Fique à vontade. Como tanto que você quiser, tá bom? Olha, aqui tem mais. Muito obrigada, moça. Tem bolo. Pessoal, sempre que você puder ajudar, ajude. Talvez o que é pouco para você é muito para as outras pessoas.